Quero a paciência de Jó, a fé de Abraão, sabedoria de Salomão Quero um coração de Davi, pra Deus ouvir minhas orações Quero sonhar com o monjo Zé, caminhar pela fé, perdoar os meus irmãos Quero seguir como é, construir pela fé, a arca da salvação Sem fé, é impossível agradar a Deus A fé, para o que se espera, e não no que se vê Sem fé, é impossível agradar a Deus A fé, para o que se espera, e não no que se vê Eu quero, quero a paciência de Jó, a fé de Abraão, sabedoria de Salomão Quero um coração de Davi, pra Deus ouvir minhas orações Quero sonhar com o monjo Zé, caminhar pela fé, perdoar os meus irmãos Quero seguir como é, construir pela fé, a arca da salvação Sem fé, é impossível agradar a Deus A fé, para o que se espera, e não no que se vê Sem fé, é impossível agradar a Deus A fé, para o que se espera, e não no que se vê Sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus A fé, para o que se espera, e não no que se vê 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 E não no que se vê